As imagens mostram o momento em que a vítima é jogada do carro ainda em movimento pelos bandidos. A ação dura poucos segundos, tempo suficiente para deixar o carteiro desacordado no meio da rua. O homem por pouco não é atropelado por uma motocicleta. O crime foi nesta via do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A vítima, que não teve o nome revelado, foi rendida pelos bandidos minutos antes, enquanto fazia uma entrega. A gente nunca viu ocorrer esse tipo de situação, mas o que a gente ficou sabendo é que já havia um veículo aguardando a van da Sedex. E no momento que fizeram a abordagem, tiraram as encomendas, passaram para um outro veículo e deram a fuga. Levaram muita coisa pelo que vocês puderam ver ali? Cara, quando a gente viu a van aberta aqui, estava toda vazia. A polícia acredita que toda a ação foi planejada. Depois de tomar de assalto o carro dos Correios, os criminosos o trouxeram até essa outra rua do bairro. Aqui, um segundo veículo já esperava pelos criminosos. Depois de desembarcar todas as encomendas e colocá-las no segundo veículo, os bandidos fugiram sem serem identificados. E abandonaram o carro da empresa no local. Segundo testemunhas, três suspeitos teriam participado do assalto. A Polícia Federal esteve no local para coletar provas. Imagens de câmeras de segurança de algumas casas podem ajudar as autoridades a localizar os bandidos. Por enquanto, não há pistas deles. Mas a PF acredita se tratar de uma quadrilha especializada nesse tipo de delito. É muito preocupante, né? Porque a gente vai saber que a gente não tem segurança e corre muito risco. Como você pode ver, é uma vizinhança, tem crianças brincando. E esse tipo de situação não dá uma tranquilidade para a gente. Você tem medo? Sim.